Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Marcha Picada. Arance Bela e Fraga fazendo a entrega desta bela putra. A Fane está indo para o meu cliente e amigo Hermes Chancho em São João do Manhã Sul, no estado de Minas Gerais. Arance Bela e Fraga, semeando a Marcha Picada para todo o Brasil. Agradece pela preferência e confiança em nosso trabalho. É show, papai! Diferente não. Estranho.